Geminas TV Online, oferecimento Pós-graduação presencial Unifeg, matrículas abertas, www.unifeg.edu.br Venha e participe conosco da Primeira Expo Pratinha, de 7 a 10 de maio, shows, rodeios e muito mais. Participe conosco! A AP Jovem apresenta sua nova linha Outono Inverno 2015. São várias opções para presentear sua mãe. Dia das Mães Pé Jovem. Mãe é especial! Começou ontem o bazar realizado pela Casa da Criança, aqui de Goxupé. Ao meu lado, a diretora da instituição, Cleide Aparecida Teixeira, que vai nos contar um pouquinho mais sobre o funcionamento dessa Feira da Peixinche. Cleide, seja bem-vindo a Geminas, para que os nossos internautas conheçam um pouco mais desta feira. Como que ela funciona? A feira é mensal, nós estamos conseguindo fazer mensal, graças às doações que nós estamos recebendo. Então, é todo início de mês e durante o mês a gente trabalha na triagem, separar o que vem de doação. Cleide, então, reforçando, essa feira acontece todos os meses? Todos os meses. Começa geralmente na quarta e vai até a sexta-feira? Isso, depois do pagamento, na época de pagamento, 6, 7, 8, 9, 10, depende do dia que cai o pagamento das pessoas. E as pessoas que vierem aqui prestigiar o bazar, o que eles encontram aqui à venda? Encontram roupas, calçados, nós temos algumas coisas que a Receita Federal nos repassou também, por preço simbólico, carregador de celular, fone de ouvido, brinquedos, uma infinidade de coisas. Você me dizia antes que a finalidade é ajudar ambas as partes, tanto para os consumidores e também para a instituição. De que forma vocês ajudam os consumidores? Os consumidores são pessoas que às vezes vêm de longe, elas chegam aqui e compram por um preço simbólico, elas se sentem valorizadas de estar comprando, escolhendo aquilo que serve para elas. Então é muito bacana, nós temos um pessoal que vem, compra e fica muito satisfeito. Todos que vêm gostam. Cleide, o dinheiro arrecadado é utilizado na instituição de que maneira? Para várias coisas. A Prefeitura repassa o dinheiro, nós temos muitos funcionários, porque a casa funciona direto, nunca fecha. Então esse dinheiro vai para alimentação, remédios, uma infinidade de coisas em benefício das crianças. Leide, durante todos os meses vocês fazem a arrecadação desses objetos que são vendidos, né? As pessoas, o que elas podem doar? Telefone, endereço? Aproveita a oportunidade. Muito obrigada. As pessoas podem doar móveis, eletrodomésticos, calçados, roupas, brinquedos, até panelas, pratos, tudo que estiver em bom estado. É feita uma triagem, brinquedos, roupas, nós separamos para as crianças, porque nós temos 135 crianças. Então mochilas, o que vier para uso das crianças, vão para as crianças. E o resto a gente coloca à venda aqui no bazar. Todo o dinheiro é refletido em prol das crianças. Qual que é o horário de funcionamento da feira, Cleide? Das oito, oito horas até umas quatro e meia. Lembrando sempre que a feira é o ar livre, se chove infelizmente a gente tem que recolher. Então aproveita a oportunidade e deixa um convite a todos os internautas da Geminas TV para que venham prestigiar esse bazar da Casa da Criança. Eu agradeço a Geminas e quero convidar a população. É um trabalho que nós estamos fazendo graças às doações que recebemos. Então aqui tem para todos os gostos. Tem coisa nova, tem sempre tênis novo, tem óculos. Eu esqueci de falar que tem muitos óculos novos. Então eu gostaria de fazer esse convite para que as pessoas vêm e ajudem a Casa da Criança, que ela faz um trabalho maravilhoso aqui em Guaxupé. Tá certo. Obrigado, Cleide, pelas informações. Lembrando a vocês, internautas, que o bazar aqui da Casa da Criança acontecerá até essa sexta-feira, até o dia de amanhã. Então não perca tempo. Venha e aproveite toda essa oportunidade. São inúmeros produtos por um preço bem baixinho. E além disso, você estará ajudando essa instituição que faz tanto bem para as crianças da nossa cidade. Apresentamos o aplicativo da Geminas TV. Com ele você fica por dentro de tudo o que acontece em Guaxupé e região. A qualquer hora do dia ou da noite. Baixe agora mesmo. É de graça. Disponível para Android e dentro de alguns dias também para iOS. Geminas TV. Clique e assista.